Uma conquista do povo do Amazonas que vai manter os empregos do setor de componentes da Zona Franca de Manaus. Assim, o deputado federal Marcelo Ramos resumiu a aprovação pela Câmara da nova lei de informática, que manteve as vantagens comparativas do polo industrial de Manaus. Foram muitas reuniões até se chegar a um texto que fosse consenso. Do ponto de vista dos interesses do povo do Amazonas, nós procuramos agir em diálogo com a comissão, em diálogo com os mais diversos atores, para garantir que as mudanças em atendimento à condenação do OMC não causassem desequilíbrio, que estimulasse a saída da indústria, principalmente de componentes de bem informática da Zona Franca de Manaus. Nós conseguimos retirar, digo nós porque eu também atuei, como você disse, mas tivemos aí na pessoa do deputado Marcelo Ramos uma atuação bastante firme e decidida na hora de resolver essas questões. Devemos destacar o deputado Marcelo Ramos, que se dedicou intensamente a esse resultado, a essa lei. Vivemos muito essa vitória do deputado Marcelo Ramos. Ele foi autor da primeira lei, depois em função de uma redação maior, vinda da BIN, ele colocou a sua lei num outro âmbito e depois teve uma participação intensa na negociação. O deputado ficou horas e horas sentado na mesa, muitas vezes para defender uma simples palavra, mas essa palavra dava uma vantagem grande e mantinha os benefícios da Zona Franca de Manaus.